Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os parceiros. Os links dos parceiros que nós temos aqui junto ao canal para poder ajudar vocês. Tudo, empréstimo, corretoras, abertura de contas, de bancos digitais, fazer um acordo, fazer um empréstimo. Temos todos os links aqui no canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venham contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável. Tive problemas com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo, essas dívidas, elas se aglomeraram e geraram juros muito altos. Juros que eu realmente não tive condições de pagar com o tempo. E após eu inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo, consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira. De coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui. Esses cartões de crédito aqui, foi só o início para eu conseguir futuramente, conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Bem, gente, eu quero mostrar para vocês aqui os links dos parceiros que nós temos aqui hoje no canal para vocês aqui. E lembrando que esses links ficam aqui embaixo desse vídeo, desta forma, conforme eu estou mostrando para vocês. Tudo isso que eu falar no vídeo, você vai encontrar aqui embaixo desse vídeo. É só clicar que você será transportado aí junto à plataforma da empresa, tá ok? Então, vamos acompanhar aí e verificar o que nós temos de parceiros para que vocês fiquem sabendo dentro do nosso canal aqui, tá bom? Agora Investimento é uma corretora do Bradesco, então você pode clicar no link e você vai ser transportado aí, teletransportado junto à plataforma da Ágora para poder fazer, então, seus investimentos junto à corretora Ágora, tá? Então, eu trouxe para você aqui, basta preencher os dados aí, tá bom? Nova Futura Investimento. A Nova Futura também é uma plataforma de investimentos. Então, Nova Futura Investimento, você vai clicar no link e vai abrir sua conta também. Não tem tarifa, tá bom? Guide Investimentos também, você pode clicar aqui na Guide Investimentos e também vai abrir para você a plataforma para você abrir a sua conta no Guide. Olympic Trade também vai aparecer para você aqui, caso queira fazer a abertura da conta e negociação online junto à Olympic Trade, também tem o link para vocês aqui. Orama Investimentos. A Orama também é uma corretora muito forte. Agora você pode clicar aqui na Orama e preencher seus dados e abrir a sua conta também, tá bom? Rico Investimentos é uma corretora também, a Rico, que é uma empresa da XP. Rico Investimento para Android e Rico Investimento para iOS. Então, basta clicar aqui, vai abrir para você também o aplicativo da Rico, tá bom? Contas Digitais. Então, eu tenho aqui o Banco Pan, uma conta sem tarifa, onde você pode ter o cartão do Banco Pan Internacional Gold Platinum e você pode ainda ter o cartão internacional sem anuidade nenhuma e ainda ter a possibilidade de ter empréstimo pessoal junto ao Banco Pan. Inclusive, fazer financiamento de veículo, tá? Junto ao Banco Pan tem também aqui, tá? Então, é só clicar na conta para Android Banco Pan, tá certo? Já para o Banco Paraná, empréstimo também, você pode fazer empréstimos aqui junto ao Banco Paraná. Banco Bradesco, abertura de conta para a sua física. Então, você pode clicar aqui também e abrir a sua conta do Bradesco, escolher aí o segmento que você quer, as opções de cartões que vai abrir para você e também ter a sua conta digital do Bradesco, tá ok? BTG+, conta abertura de contas para Android e BTG para iOS. Abrindo uma conta no BTG+, você pode solicitar o cartão aí, Gold Platinum Black. Lembrando que o Gold não tem anuidade, o Platinum Black pode ficar livre da anuidade tendo os gastos mensais, tá ok? Então, Banco BTG com a gente também aqui. C6Bank também, para Android, tem aí para vocês abrir uma conta no C6Bank e ter a possibilidade de ter um cartão internacional e o cartão Mastercard Black do C6Bank. Lembrando que o Black pontua 2.5 a cada dólar gasto e ainda 4 acessos ao Lounge Key grátis e 6 cartões adicionais também grátis com acesso à sala VIP do Lounge Key grátis também. Safra Pay PJ, a maquininha do Safra, também promoções aqui para quem é PJ. Santander, abertura de conta, você pode escolher aqui a conta varejo, a conta Van Gogh e se abrir para você a possibilidade Select também digital. Então, abrindo a conta no Santander, você tem essas possibilidades. Varejo, Van Gogh e Select. E ter os cartões, os melhores do Brasil, junto ao Banco Santander também. Superdigital é a carteira digital do Banco Santander. A Superdigital é uma conta de pagamentos, onde você terá aí o cartão pré-pago digital Mastercard Internacional e a possibilidade de ter empréstimo pessoal junto à conta Superdigital do Santander. Empréstimo pessoal tem aí o Bom Pra Crédito. Você pode escolher aí fazer o seu cadastro e aparecer vários parceiros junto ao Bom Pra Crédito. São mais de 30 empresas aqui para você poder fazer o seu empréstimo, tá bom? Click Cash também é uma empresa de empréstimo pessoal, onde você terá aí a possibilidade de solicitar o seu empréstimo junto com a Click Cash, tá bom? Pode solicitar empréstimo também. Sair do sufoco com o empréstimo, mas lembrando que é sempre bom ficar de olhos abertos às taxas de juros, tá certo? Creditas também é uma empresa que vai ter parceiros aí para empréstimo pessoal. E aí, créditos, empréstimo sim. Assim é uma empresa do Santander, onde você também poderá pleitear aí um empréstimo com juros muito baixos. Venho falando disso na live aqui no canal diariamente, tá bom? E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like para a gente aí para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento. Eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Cartões de Crédito, temos aí o parceiro Cartão Atacadão, onde vem aprovando a galera do canal em massa aqui, o cartão do atacadão do grupo Carrefour. O cartão Carrefour também, o cartão Visa Gold, que vem aprovando a galera em massa aqui no canal. Cartão MOBA, sem anuidade, Visa Internacional Classic junto ao Banco Pan. Cartão Melio, sem anuidade, Mastercard Standard Internacional também, sem anuidade, com cashback de 0.8 para qualquer compra, tá bom? Santander Cartões, você pode escolher aqui os seus cartões junto ao Santander. Qualquer cartão que abrir para você aqui, pode solicitar tranquilamente também. Portanto, está aí para vocês os links dos parceiros, caso vocês queiram clicar em um dos links, fazer a sua abertura. Tem o acordo certo também, que você pode fazer um acordo aqui junto, tá bom? E ter aí as melhores opções de crédito, cartões, investimento, aqui pelos links do nosso canal, tá bom? E temos também os parceiros da Porto Seguro, para solicitar os cartões da Porto Seguro. Os cartões do Banco Original, então você pode abrir uma conta no Banco Original Digital, totalmente grátis, aqui pelo canal, pelos consultores independentes. Também temos os telefones dos parceiros aqui. A Porto Seguro, solicitar os cartões Internacional Gold, Platro, Black e Fit, pela Matos Sejas Corretora Porto Seguro. Banco Original, Raquel. Levi e William, do Original, aqui com vocês também. Os consultores do Bradesco, também à disposição de vocês. Basta mandar um e-mail para mim, solicitando o contato dos consultores do Bradesco, para solicitar os cartões também, sem ser correntista do Bradesco. Pode mandar um e-mail para mim, para o e-mail de membros. Quem é membro, sabe qual é o e-mail, tá certo? Temos aí também a conta do Safra, caso vocês queiram abrir uma conta no Safra, e ter o cartão Visa Infinite, que te dá acesso à sala VIP do Safra em Guarulhos, agora é possível com o cartão Visa Infinite do Safra. Só mandar um e-mail que eu mando o contato do gerente para vocês também. Está aí para vocês os links dos parceiros do nosso canal, Cartões de Crédito, Alta Renda, pela primeira vez eu faço um vídeo completo como esse, para vocês aqui no canal, colocando todos os parceiros de uma só vez, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos, inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda, Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus!